Tanto lugar pra você morar nessa cidade Tanto lugar pra você ficar E você tá na minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você me sufoca e é bom Faz falta quando não tem Tá na minha oração Entre o Pai Nosso e o Amém Entendeu o tempo de sentir saudade Mas me liga só de sacanagem Sabe que tem gente perto e me pergunta tudo que já sabe Só dá pra falar Se eu gosto de te namorar Só tô doido pra te beijar Tô com saudade do seu cobertor Com vontade de fazer amor Você sabe que eu tô Tanto lugar pra você morar nessa cidade Tanto lugar pra você ficar E você tá na minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você me sufoca e é bom Faz falta quando não tem Tá na minha oração Entre o Pai Nosso e o Amém Nem deu tempo de sentir saudade Mas me liga só de sacanagem Sabe que tem gente perto e me pergunta tudo que já sabe Só dá pra falar Se eu gosto de te namorar Se eu tô doido pra te beijar Tô com saudade do seu cobertor Com vontade de fazer amor Aham, 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 aham Se eu gosto de te namorar Aham, aham, aham Se eu tô doido pra te beijar Aham, aham, aham Tô com saudade do seu cobertor Com vontade de fazer amor Aham, 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 aham Tu sabe que eu tô Tô com saudade do seu cobertor Com vontade de fazer amor Tô com saudade do seu cobertor Com vontade de fazer amor Obrigado.